Estamos de volta e agora aqui comigo a Bárbara Furman, que é designer de interiores. A gente vai falar sobre umas coisas bem importantes sobre a sua casa, viu? Bem-vinda, Bárbara. Obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Bárbara, me conta. Eu sei que ano passado, quando teve pandemia, todo mundo se viu desesperado, trancado dentro de casa. Isso mudou a vida das pessoas, o jeito que elas encaram a casa? Com certeza, né? A gente sentiu bastante diferença no mercado de decoração, de interiores, de arquitetura. As pessoas ficaram mais tempo em casa, então elas começaram a perceber coisas que normalmente não incomodavam elas, né? Então ficaram com mais vontade de investir nas suas casas, a questão de não poder sair, de não ir em restaurante, a questão de convidar as pessoas, os amigos, a família, né? Então resolveram investir realmente em suas casas. Cuidar mais do seu cantinho. Exatamente. A necessidade de ter um home office dentro de casa, a gente sentiu bastante procura disso nos clientes, né? De ter um espaço. E isso tudo precisa de um planejamento pra fazer direitinho. Sim, sim. Não dá pra fazer de qualquer jeito. Não dá pra fazer de qualquer jeito, né? Não, sem dúvidas. Um bom planejamento faz toda a diferença. Então aonde seria o home office, né? Tem gente que tem um espaço sobrando em casa, tem gente que não tem. Que nem imagina. Às vezes a gente olha pra um canto ali que tá com uma parede, embaixo da escada, alguma coisa, a gente nem imagina. Vocês têm esse olhar treinado pra identificar, ó, ali cabe um home office. Isso mesmo, né? Então a gente sentiu muito isso. E outra coisa também que eu percebi bastante na pandemia, muita gente que deixou os lugares que trabalhavam e resolveram investir no seu negócio próprio. Ah, sim. Teve bastante. Teve bastante. Então a gente também sentiu muito disso, assim, de as pessoas estarem investindo num novo empreendimento, num novo sonho, né? E procurando a gente pra poder fazer o projeto desse espaço. Que legal. E me conta uma coisa. É muito importante a gente se sentir em casa, mas a casa tem que ter a nossa casa. Exatamente. É o nosso jeito. Não adianta a gente contratar um designer que vai deixar lindo, mas com cara de loja. Não, não tem como, né? É? É exposição ou é um lar? Isso. É uma coisa que a gente sempre se preocupa bastante, assim, na hora de projetar, né? E muitas vezes acontece que, por exemplo, o casal de clientes, eles não têm exatamente o mesmo gosto. Ah, acontece. Então se torna um desafio pra gente. Imagina. Pra fazer com que a casa tenha a personalidade deles, né? Certo. Então é sempre bem importante ter um bom briefing na hora do... no início, né? Pra dar um abrir mão de alguma coisa também, né? Isso. Ah, não. Tem que ser, né? É, captar, captar, assim, o que realmente cada um quer, cada um gosta, a necessidade de conversar bastante do dia a dia, né? Porque cada um tem uma rotina, cada um tem... Verdade. Então a gente tem que se preocupar bastante com isso, assim, né? Com a identidade dos clientes e expor isso na decoração, né? Na hora de fazer o projeto. Bárbara, me fala. A gente vê muito tendência, né? Tendência de cores, aquelas paletas da cor do ano. Como é que a gente faz pra trabalhar com tendência, mas não que seja alguma coisa que daqui a um ano a gente já esteja fora de moda e já não... Isso. Acho que uma preocupação bem importante nos projetos é que eles sejam atemporais, né? A pessoa, ela contrata gente, ela tá fazendo um investimento. Então não é pra daqui a dois, três anos ela não gostar mais. Então a gente... Pois é, né? O que eu sempre falo é pra investir, as tendências, investir em pequenos detalhes, né? Então numa estampa de almofada, nas cores da decoração e nos grandes planos que a gente fala, que é piso, que é parede, que são os revestimentos, a gente ter esse cuidado de fazer especificações mais atemporais, né? Então investir em bons acabamentos, investir em cores neutras, né? Pra gente poder deixar as tendências nos detalhes. A pergunta que todo mundo sempre se faz, né? Custa muito caro? Eu preciso investir muito dinheiro pra ter um espaço bonito, pra ter um espaço confortável e aconchegante? Não, eu sempre falo assim, né? Que a questão de bom gosto, de bom planejamento, ele não precisa de muito dinheiro, né? A gente sempre tenta, assim, captar do cliente no início o quanto ele pretende investir pra gente poder trabalhar em cima disso. Mas o que eu sempre tento explicar pro cliente, ele percebe isso ao longo do projeto, é que o que ele tá investindo num projeto, ele economiza. Porque tu não compras um revestimento que tu vai se arrepender, a indicação de fornecedores, né? Aquela coisa de fazer bem feito e fazer uma vez só, né? Exatamente isso. É isso que eu sempre falo, assim, pros clientes, né? Ele vai investir num projeto, mas ele vai economizar lá na frente justamente por isso, né? Porque ele vai ter um espaço atemporal, bem pensado, bem planejado, né? Muitas vezes acaba não contratando um profissional, contrata às vezes uma empresa de imóveis, a gente chega na casa do cliente, parece assim um showroom de uma loja de imóveis, de uma marcenaria, né? E às vezes pensar pra ocupar o espaço de uma maneira melhor, fazer uma coisa mais funcional, já que nem todo mundo vive num espaço grande. Não, é. Às vezes, né? Então, essa é a importância principal do profissional, né? Exatamente. Vocês sabem identificar exatamente o que pode ser feito ali. E hoje em dia, cada vez mais os espaços, eles estão menores, né? Então, aproveitar da melhor forma possível esses espaços é o nosso desafio, né? Fazer eles parecerem maiores. Exatamente. Então, a gente tem, né, umas técnicas, né? A questão da posição, de o móvel ali não ter cara de móvel, né? Então, por exemplo, a pessoa acha que é um painel, é uma porta que ela tá podendo armazenar bastante coisa. A própria circulação, que às vezes era um espaço perdido, a gente tenta aproveitar ela da melhor forma possível, né? Com certeza, vale. Aproveitar cada cantinho, assim, hoje em dia é importante, né? O metro quadrado não tá barato e a gente tem que valorizar isso. Antigamente, a gente vinha pra casa basicamente pra dormir. Agora, né, a gente tá valorizando cada vez o nosso lar e, com certeza, vale investir. Vale, vale, né? É o espaço que a gente, é nosso, né? Então, ter ele ali, se sentir aconchegante, né? Acolhedor, poder chegar em casa. Tu ter orgulho de onde tu moras, né? Tu ter orgulho de poder chamar alguém pra ir pra tua casa. Se sentir bem, né? Exatamente. Se sentir bem no lugar que é nosso, que é o nosso canto, que é o nosso descanso. É energia mesmo, né? Acredito muito nisso. Então, tu chegar num espaço que tem uma energia boa, uma vibe legal, isso reflete na gente, no nosso dia a dia, né? O que reflete a cara do morador. Exatamente. Bárbara, muito obrigada pela presença. Obrigada também. Adorei a conversa. Obrigada. E, gente, depois do intervalo, a gente vai voltar pra falar sobre alergias alimentares em crianças e bebês. Olha que conversa importante. Você não sai daí, que é aqui no nosso Espaço News, já, já.